A lembrança do passado, desses anos que não voltam nunca mais, E a pena que me traz, dessa chama que brilhava e se apagou, É por isso que jamais, a vontade de voltar já me deixou, Por não ter ao meu lado, tudo aquilo que passou com a mocidade, É a vida que já se vai, o fim se aproxima, Só me dá muita vontade, de voltar, É começar a lembrança do passado, desses anos que não voltam nunca mais, E a pena que me traz, dessa chama que brilhou e se apagou, E a pena que me traz, dessa chama que brilhava e se apagou, Por fim se aproxima, só me dá muita vontade, de voltar, É começar a lembrança do passado, desses anos que não voltam nunca mais, E a pena que me traz, dessa chama que brilhou e se apagou, E a pena que me traz, dessa chama que brilhava e se apagou,